E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no mapa Dead of Night. Estamos jogando o tal Mutation do Capeta. Conforme o último vídeo, bom, antes de mais nada deixa eu cumprimentar aqui o meu colega. E já estou coordenando mais ou menos a estratégia para usar unidades que atacam de longe. E aí eu falei para ele focar em tanque, pois tanque vocês sabem que ele solta o tiro de longe. Então eu coloquei, ah, por favor usar tanque. Então posicionando alguns tanques a gente vai conseguir se segurar bem. E conforme o último vídeo vocês viram que eu havia jogado com o Karax, né? Mas não deu certo, pois estava muito difícil. Aí o cara está perguntando se vai entrar a todos os lados. Aí eu falei, inicialmente ele só vem na parte sul. Então na parte de baixo. Eu coloquei assim, bem básico assim, né? Aí eu falei, nossa, por que eu não estava conseguindo jogar? Eu achei a jogabilidade tão difícil. Aí eu percebi que eu estava jogando no nível brutal. Não era nem hard, era brutal. E vocês sabem que ainda mais mutation, aí fica bem mais difícil, né? Então agora sim eu consegui perceber a dificuldade. Então agora, por ser assim, no modo normal, a gente vai conseguir fazer de boa, né? Então já sei mais ou menos. Se eu conseguir segurar uma boa parte dos ataques no nível brutal, eu acredito que no modo normal eu vou conseguir agora fazer tranquilamente. Então eu vou utilizar a mesma estratégia de usar aquele Orbital Striker, que é aquele CTRL Z, que são os tiros vindo do espaço. Então eu vou focar nisso aí. Aí eu falei para ele focar em tanque no ataque. Aí eu vou falar... que eu vou segurar eles com os meus canhões. Aí eu não sabia o nome, depois eu descobri. eu falei, ah, Orbital Strike. É, fiquei sabendo disso aí. Então assim, no modo normal, que nem eu havia feito com o Artanis, você consegue segurar-se tranquilamente. Se bem que teve alguns momentos, depois vocês vão ver no vídeo, que eu também acabei sendo contaminado. mas a gente teve sorte de se distanciar e poder atacar novamente. Então isso eu estou mostrando para vocês. Eu dependia do Forge, pois ainda não tinha feito. Então eu fiquei com medo dos caras atacarem. Estava sem canhão, estava sem nenhuma defesa. E eu tinha que fazer logo os monolitos, que eles vão servir de defesa. Aí veio um aqui, aí não dava para fazer canhão em cima, então já consegui normalizar. Eu não vou colocar a estrutura muito para frente, senão se o cara encostar vai transformar em monstro. Então eu deixei assim um pouco recuado. E eu fiz um monolito aqui e outro na base do meu colega. Então feito isso, eu vou focar aqui na minha base, no desenvolvimento. E nós temos os tanques para segurar os ataques. O bom desses monolitos é que eles atacam de longe. Então vai adiantar, vai servir bastante. E temos o primeiro monstro que está vindo para a gente. Então eu vou focar, vou sentar o tiro de canhão nele. Vou fazer mais um gateway aqui embaixo para aumentar na produtividade. O ruim do cara é que ele demanda muito gás para você fazer todos os upgrades necessários. Então isso eu acho bem ruim. E fora que esse Solar Forge, ele também para você fazer todos os upgrades, assim, demanda muito gás. Então deixa eu preparar aqui, setar o Orbital Strike. Aí deixa eu sentar os tiros. Beleza. Então, é de boa. É bem tranquilo. Para quem já jogou o modo brutal, isso aqui é fichinha, né? Eu coloquei assim a primeira onda, ó. Ok. Ok. Deixa eu fazer um Robotic Facility, um canhão aqui para pelo menos fazer um mínimo de defesa. Ah, vou fazer o Stargate. Ah, está vindo mais um robô, mais um monstro aí. Stargate. E eu vou ter que fazer o negócio, Twilight Council, para acelerar os zélogos. Então o bom é que quando tem as barreiras, aquele monstro ele não avança. Então vai vir sempre aqui na parte sul. Então a gente vai conseguir segurar aqui de boa. Aí eu vou colocar aqui mais um canhão para ajudar. Aí eu vou fazer alguns upgrades para o nosso Solar Forge. Aí eu vou colocar, ficar longe dos monstros. Aí eu preparo aqui o canhão. Ah, ele não está indo para as nossas tropas. Então, beleza. Deixa eu atacar aqui com o meu outro canhão. Beleza. Então, está sendo até que tranquilo. Não está sendo tão difícil. aí fazer o Flip Beacon para já destravar os meus Carriers. Aí está vindo de novo aquele monstro. Então, no modo normal, assim, foi de boas. De boas. Aí deixa eu fazer aqui alguns upgrades a mais. Mas está demandando assim muito gás. Vamos fazer um bom progresso. Mas ainda tem muita infestação para ir. Vou até ajudar aqui para fazer os ataques, senão... É bom a gente destruir uma boa parte das estruturas, senão depois fica bem difícil. Deixa eu fazer aqui preparar o meu canhão. Beleza. Beleza. eu vou dar uma ajudada aqui usando o meu especial solar. Nossa, eu gosto bastante desse especial. Enquanto isso, vou fazer alguns pylons. para ser defendido na noite. Está vindo um monstro aí, né? Parece que podemos encontrar outras estruturas aqui. Deixa eu preparar aqui o canhão. o canhão. Nossa, o cara pegou os satélites. Deixa eu matar. Beleza. Nossa, esses bichos são muito chatos. Nossa, ele replica até esses mini satélites. Caramba. Por isso, eu não esperava. eu vou fazer aqui um especialzinho já que eu estou com a energia solar sobrando. Mas vocês viram que quando eu havia jogado no modo brutal, eu estava assim sem essa energia do solar, né? Eu não sabia que tinha mais upgrades para fazer, então eu acabei vacilando. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui algumas tropas para também ajudar na parte ofensiva. Mais um monstro vindo, mas deixa eu colocar pelo menos uns dois monolitos, pois eles vão começar a perfurar essa parte de baixo, então é bom já posicionar algumas defesas por aqui. Eu vou colocar uns três canhão para segurar aqui o ataque. Já estou ainda monitorando o monstro vindo. Aí deixa eu setar aqui o meu canhão. Beleza. É, tá tranquilo, tá favorável. Aí vou fazer aqui alguns upgrades para as defesas para aumentar a distância. A velocidade do tiro. é, 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 Alguns upgrades de defesa, de ataque, e realmente assim demanda bastante gás. Nossa, eu esqueci de fazer os upgrades dos Zéalotes. As infestas vão nos atingir com tudo o que querem. Pronto, vai ser nosso turno. Nós estamos em batalha. Crono Boost ativado. A estrada de defesa deve surgir e criar unidades muito mais rápido agora. Conseguir segurar aqui, de boas. Você requer mais gás vespílico. Vamos trabalhar, comandantes. Nós temos que arruinar o suficiente da infestação hoje, para que não nos atingirmos. No modo normal, é lógico. Você requer mais gás vespílico. A upgrade completo. Você não tem o suficiente mineral. Este guerreiro se abriu. Onde você quer mais gás vespílicos. Você vai fazer alguns pylons. Eu acho que vou colocar uns... Um monolito, talvez. Ah, se bem que ele demanda muito... Muito mineral. Muito gás também. Monolito é caro. Eu tenho outro setor com estruturas em meus scanners. Você tem que ter os nossos colossos. Ó, tá vindo o ataque aí Cadê? Ai caramba Deixa eu preparar aqui o canhão, né? Pra segurar o ataque Ah, foi tranquilo O ruim é quando ele aparece assim do nada Aí ferrou Aí eu usei aqui o especial do Karak Esse especial é muito forte Nossa, é forte pra caramba, velho O ruim do cara é que ele demora muito assim pra fazer soldados, né? Então eu vou ter que... Eu dependo muito desses especiais dele Se não... Se não, não dá Aí tá vindo de novo O monstro, então Acho que ele vai direto pra base Não vai pro meu colega Então eu tô posicionado aqui com o canhão Ah, tranquilo Ah, tá vindo de novo Ah, tá vindo de novo Ela está de noite, mas acho que a gente consegue atacar aqui tranquilamente. Ih, caramba, surgiu o monstro. Puta, mano, porra. Pô, o bicho está replicando. Ah, mano, deixa eu fugir. Ué, ele estava vindo, cadê? Ué, que estranho. Eu vi o negócio ficar replicando. Eu coloquei assim para ele tentar soltar um nuclear. Mas se for só um, acho que dá para matar tranquilamente. Ah, que boa. Mas aquela hora, eu vi ele fazer uns cinco mais ou menos. Uns cinco ou seis. Será que o negócio é temporário? Eu não entendi. Mas beleza. Fiquei preocupado, mas... Beleza. Ah, eu estou precisando de gás para fazer os upgrades. Aí está vindo dois agora. Então, deixa eu posicionar aqui os meus canhões. E vocês podem ver que o tiro já está com uma forma diferente. Então, está mais forte. Então, deixa eu matar aqui. Ativando o drone defensivo. Seus alíes estão em batalha. Seus alíes estão em batalha. Especora o tv. Seus alíes estão em batalha. E você pode ter que entrar. Seus alíes estão em batalha. Seus alíes estão em batalha. Seus alíes estão em batalha. É o seu defluxo. E eu faço o meu atenção. Seus alíes estão em batalha. Primeiro, temos um Predator геро. Que ganhante. O monstro é simples e eu não vou nem destruir. Meu foco é naquele monstro. Não, não é para avançar. Quase. Quase ele replica. Não, não é para avançar. O cara é louco. Então a gente está quase finalizando a missão. Atenção de defesa. Parece que podemos usar a defesa defensiva. Não, não é para avançar. Não, não é para avançar. Não, não é para avançar. Eu estava aguardando para destruir a base inimiga que fica na parte superior. Ah, mas já era. Tem umas duas estruturas então eu vou focar aqui. E por lá acho que eu vou soltar o especial aqui de laser. Atenção de defesa. Nossa, eu estou vesgo. Oh, esses foguinhos eu acho muito louco. Então conseguimos finalizar esse mutation do capeta no modo normal. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!